E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal E no vídeo de hoje vamos dar continuidade aí ao nosso desafio hardcore em ilhas tropicais com o Mike, Michele e Natalia E um pouquinho do Mario, viu? Porque o Mario não sai mais da nossa casa, viu pra vocês que eu falei? Que a Michele não iria abandonar o filho dela? Calma gente, ele tá aqui presente e quando ele quer usar uma internet, um computador e tal, ele volta pra casa dele Mas antes, não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba luksins, que eu tô sempre postando fotinhas, postando com vocês, postando directs Por um segundo eu esqueci o meu Instagram, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque aí você não perde nenhum vídeo E já deixa o like pra mostrar que você curte a série, gosta do canal, apoia aqui todo o conteúdo, tá? Bom, estamos aqui então com o Mike vindo dar uma cochiladinha, porque tá super cansado E é o seguinte, o episódio parou praticamente da onde eu terminei, né? Como dá pra perceber, por quê? Porque a menina tá aqui, a Natalia cresceu Tá muito fofa, meu Deus do céu, olha o tamanho dessas bochechas E é o seguinte, a gente precisa aqui aumentar a nossa casa Por quê? Ela precisa de um cadeirão pra comer e beber Ela precisa de um lugar pra dormir, ela precisa de um lugar pra brincar, pra fazer suas necessidades E é onde eu estava pensando, galera, é aqui, ó Nessa parte daqui a gente aumenta Aqui eu acho que vai ser um quarto aí, ficar um quarto até que grandinho Pra Natalia, né? Espero não gastar tanto, porque não estamos com tanta grana assim, tá? Olha, esse tamanho aqui, eu acho que tá um tamanho bom para um quarto Acho que tá ok E assim, creio eu que no futuro, olha, isso daqui não tem como colocar no baú Não tem, né? Isso aqui eu vou colocar no inventário da família, tá? Porque aí, quando a gente tiver a nossa loja, a gente vai vender Aqui no quarto da Natalia, a gente vai colocar uma portinha simples Igual essa daqui que tem no banheiro, tá? Que a gente tá podendo colocar muito luxo ainda não Ah, tem uma janela aqui, calma, a gente tira essa janela e bota a janela desse lado aqui Apesar que aqui agora ficaria legal uma janela tripla e aqui a dupla, né? Olha aqui, gostei, gostei dessa janela aqui E aí a gente coloca a tripla aqui Acho que vai dar uma boa iluminada aqui, né? No quartinho da Natalia Ó, tá ótimo Vamos mudar aqui a parte de baixo Hum, mudar a parte... Gente, lembrando uma coisa Só pra dar um update aqui pra vocês O áudio tá um pouco diferente, né? Do que costumava ser Como eu falei pra vocês, eu fui roubado E o celular que eu usava era o que eu mexia, né? No áudio E assim, eu tô fazendo de tudo pra tentar arrumar o áudio Mas ainda não tô encontrando uma maneira que fique 100%, tá, gente? Então, por favor, não me abandonem por conta do áudio que deu uma caidinha Eu prometo pra vocês que eu vou tentar melhorar o mais rápido possível Bom, piso e pintura, tá aqui, tá ok A portinha que a gente esqueceu de colocar A gente já pega essa daqui, ó Já bota aqui pra iluminar Tá? Tem que ser um quarto bem iluminado Pra, coitadinha, não ficar no escuro Veja a hora de colocar as quadras aqui pra vender Veja a hora de colocar as quadras aqui pra vender Pra gente ganhar uma grana A porta vai ser essa portinha daqui mesmo, ó E tá por aqui, assim, ó Tá ok, tá ok O lixinho tá aqui Vou colocar o lixo desse lado Como se a pessoa fizesse carpintaria e jogasse as coisas no lixo, né? Fica bonitinho Ah, aqui do ladinho, ó Fica bem legal O Move a Beject está acionado, tá, galera? Bom, vamos lá Vamos aqui ver o que é necessário para um quarto de uma BB Vamos começar com o essencial Coisa que não pode faltar mesmo, né? Que é uma cama Ela precisa dormir Em um lugar temos aqui duas caminhas apenas É isso, ó Essa daqui 160 E outra aqui De 200 Hum Natália Olha A energia é um Pra ambas Ah, tem outra aqui, ó De 200 Energia é tudo igual Então não precisa A gente pode comprar essa daqui A gente pode fazer Uma corzinha Laranjinha Que combina Tudo com o astralzinho Daqui Do quarto, né? Da casa em si Gostei Tá aqui Outra coisa que ela precisa Com toda certeza Um cadeirão Pra ela poder comer Apesar que eu vi dicas de vocês Falando que não era pra mim colocar cadeirão Que era pra mim fazer O bebê Pegar direto da bancada Que seria ótimo Como? Não sei Mas eu escuto super vocês Vocês sabem, né? Então obviamente eu vou Tentar fazer isso Um piniquinho O troninho aqui A habilidade de troninho Somente pra bebês Não muda nada De um pro outro Então vai ser esse daqui Colocar aqui assim, ó Na frentinha da cama Que ela sai da caminha E já vai fazer o seu cocôzinho Bonitinha Vamos comprar alguns brinquedinhos aqui, ó Senhora Miau Pra ela A gente pode comprar Um panda Olha que fofinho A gente bota aqui assim Espalhadinho por enquanto, tá? Um ursinho Tem que ter um ursinho Pra ela conversar bastante Vamos colocar aqui, ó O conjunto de médico Billy Dodói Por quê? Porque aqui, ó Ajudabilidade mental A gente tá pensando aqui Comprar os brinquedos Já pro futuro Dessa menina Que vai ser um futuro Incrível e brilhante Vocês podem ter certeza Ah, e uma casinha de boneca, né? A gente nem gastou tanto Sai, gastou Mas eu acho que, ok Ah, eu acho que eu comprei A mais cara Ou não Comprei a mais barata, ok Não, tá bonitinho Tá bonitinho E assim Por enquanto O quartinho dela Vai tá simplesinho Mas É por enquanto É por enquanto Já, já Ela vai ter um Puta de um Quartão Bonitão Acho que aqui Fica melhor, né? A gente bota isso aqui Vamos comprar uma cabeceirinha Merece Aqui ó A laranjinha A gente bota Isso aqui aqui Vamos mudar a cor dele Pra vermelho Combina mais com o quarto, né? Ah, tá ok O quartinho dela Tá um quartinho simples Mas é por enquanto Logo logo A gente vai poder dar Um super quarto Pra ela Eu acho que Quando a gente fizer A loja Vai bombar E que que é isso aqui? Vaso de velas Pra vir A vontade Ah, e era um presente Né, galera? Era um presente Que bom Porque ele ilumina Ótimo Vamos colocar em cima Da geladeira Tem como Aumentar aqui Vamos colocar Em cima da geladeira Olha que bonitinho Que fica Olha que legal E ai Meu Deus Calma Bebê só toma banho Na banheira O bebê Só toma banho Na banheira Como que eu vou Dar banho Nessa criança? Essa banheira aqui Funciona fora da rede Mas Ai meu Deus do céu Será que ela toma banho Meio morno Meio frio Meio quente Sei lá como que é que fala Ai meu Deus Vamos fazer um banheirinho Aqui em cima Aqui nessa parte Aqui ó Gostei Vamos fazer aqui A gente deixa desse lado Aqui E a gente faz aqui Um puxadinho Pra ela Olha que beleza A gente tira aqui Pelo menos pra dar banho Né? Na coitada Ó Pronto Creio eu Que dê pra tomar banho Não sei A gente vai testar Tudo agora Vamos testar tudo hoje Pelo menos Não tem privadinha Nem nada Mas logo mais A gente faz aqui Um puxadinho pra cá E ai Falta o telhado Pra finalizar o telhado Ai meu Deus O que eu vou fazer Com esse telhado aqui Bom galera O telhado ficou assim Não é o meu telhado Com uma grana totalmente limitada Pra mim Ficou ótimo Ficou ótimo né? E aqui ó O quartinho dela ó Tá aqui Simples Mas Ok E bom É isso Ficou maravilhoso Eu adorei Ai 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 Vamos lá Vamos dar o play aqui Ambos estão dormindo Deixa eu ver quem tá menos cansado aqui Ó Michelle tá menos cansada E Ai Ela vai descer sozinha Essa escada Ela consegue descer? Vou colocar aqui Pra ela vir pra cá Ela não consegue descer a escada Ainda Então vamos lá Pega ela Deixa eu ver como que eu faço Pera Como eu falei pra vocês galera Eu detesto Jogar com criança Então eu quase nunca Jogo Então vamos pegar ela no colo Acorda Michelle A gente pega ela no colo E ai A gente Opa Pera ai Pera ai Lição sobre bebês Natalia é só um bebê indefeso Seus cuidadores E outros sims da família Grupo terão que ajudar A cuidar dela Ah tá Ok Vamos lá Pega ela no colo E ai a gente pega E leva ela Pro lugar que a gente quer Né Ok Vamos então Trazer ela Para cá Colocar a Natalia Aqui Bom Ótimo Olha Eu quero aqui ó Os valores de caráter Da Natalia Tudo No verde Eu vou dar o meu máximo Para essa criança Ter tudo No verde Vocês vão ver Ela tá com fome Vamos fazer o truque lá O truque era qual A gente colocar A comida Na bancada Ahn Vamos colocar A comida aqui E ai coloca Para ela pegar Sozinha Comer fruta Grelhada Eu acho Que é isso Ok A dica era essa Achei que ia Não sei Me ajudar Em alguma coisa Mas É um dinheiro a menos Que gasta Comprando cadeirão Né Mas Ótimo Ótimo Vai comer sozinha Bonitinha Onde ela vai comer Será Ela veio Sozinha Aqui Comer Ai meu Deus do céu Ela é Mikezinha 2 É a cara Do Mike Gente É a cara Do Mike Mike tá aqui ó Conchilando aqui No sofá Vamos botar ele aqui Para Sei lá Deixa eu ver O que tem aqui Para fazer Ela já tá terminando De comer Então a gente vai colocar Para o Mike Colocar ela na cama Né Colocar a Natália na cama E acho que ela dorme Sozinha né E ele vai dormir Na cama aqui Que tá precisando Olha ela Tá bem dependente Ela tá indo sozinha Ah ela tá indo brincar Ela colocou aqui Ei menininha Você já vi Que não vai dar trabalho nenhum Olha aqui o Mike Colocando ela Para dormir Tá com medinho Do trovão Mas ela já passa Tá Pode nanar Bebê Olha As primeiras horas Aqui do bebê Não foi tão difícil assim Acho que eu vou ser Um ótimo pai Cuidado do bebê Tranquilamente Viu Ai meu Deus Natália está assustada demais Para dormir em uma cama agora Por que? Teve um pesadelo Vamos ver quem tá mais descansado Michelle É tua vez Vamos Dar banho Aonde será que ela vai dar banho No mar? Não sei Mas quando ela precisar Tomar banho Aí a gente descobre Vamos Abraçar Amorosamente Vamos tentar Acalmar ela Vamos fazer uma criação Ensinar Dizer por favor Obrigado Já que ela não quer dormir Então você vai aprender Bons costumes Natália Tô vendo que a gente vai jogar Bem mais agora No período da madrugada Já tô até vendo Olha só que beleza Ó Adquiriu a habilidade de comunicação Beleza Vamos lá Vamos ver aí Se ela acalma e dorme Ela tá com desejo De abrir um presente Tem presente aqui ainda Então vamos abrir um presente Eu acho que esses presentes Vão sumir quando abrir tudo Né? Porque tá cada vez menor A gente bota pra ela Tomar Abrir um presentinho Acho que ela melhora Ali Distrai um pouco a cabecinha Ah Aproveitar que tá chovendo Bastante Agora o tempo inteiro Eu vou colocar Essa mesa de xadrez aqui Que é algo que eles Se divertem bastante Aqui ó Nessa parte do quarto Acho que fica bem bonito Ó Aqui acho que fica bem legal Aqui Não sei se vai ser funcional Com isso daqui E esse espelho aqui Também tá me incomodando Viu? Não tá tendo um lugar bacana Pra esse espelho Vou colocar aqui No quarto da Natália Acho que é melhor Olha aqui galera Apareceu dar banho de espuma Eu vou clicar aqui Só pra ver se ela dá banho Lá em cima Ou aonde é que ela vai Pra dar banho Na Natália Bom Já tá acabando aqui A tristeza dela Aí eu acho que ela finalmente Vai conseguir dormir né Porque olha História pra dormir Acho que história pra dormir É algo que não vai ter erro Epa Tomar banho De banheira Vai dar certo galera Creio eu Vamos esperar Ah Dá certo sim Galera Dá banho nela Aqui Não deu Ó Clicando aqui Pera aí ó Clicando aqui Não deu pra dar banho nela Ó Não aparece aqui ó Dar banho em Natália Não aparece Mas encontramos um pequeno bugzinho Que é clicando na Natália Aparece a opção de dar banho E ela vem dar banho Ok A Natália tá tomando um banho Que não é tão quente E não tá reclamando Sobre isso Meu Deus Ela precisa usar o troninho Ajudar com o troninho Antes de dormir né Antes de dormir Calma Para tudo Vamos ajudar ela aqui Antes com o troninho Depois Ó Até confundi E depois a gente lê aqui pra Natália E ai meu Deus do céu Eu falei que tava tranquilo E aí eu abri a minha boca né Aí a coisa começa a complicar A Michelle Vamos conversar O Mike vai abrir uma loja Porém eu quero que seja O mais realista possível Vamos escolher um tema Pra gente Montar essa loja Por exemplo Apenas um exemplo Tá galera Peixaria Só iria vender peixe A gente poderia entrar Talvez algum tipo de concha Porque é tudo do mar Vai saber se a pessoa quer um enfeite Pra sua comida Enfim não sei Não sei Mas aí acho que engloba Talvez pintura Talvez uma loja de carpintaria O Mike produz aqui Todos os móveis E a Michelle também Não sei Enfim Ambos Produzem aí Pra poder vender nessa loja Ambos pintam Pra poder vender nessa loja Entendeu Vamos fazer um tema específico Ou por exemplo Uma loja de tesouros Então a gente só vende os tesouros Encontrados aqui em Sulane Só itens raros Consegue entender Comenta aí Que tipo de loja A gente deve abrir Não precisa ser necessariamente Alguma dessas que eu falei Pode ser qualquer uma Mas comenta aí E se por acaso a pessoa Já tiver comentado A tua ideia Dê o likezinho Pra eu saber Que mais gente quer Tá E aí a gente faz Essa loja específica Eu acho que condiz mais Com a realidade E fica o desafio mais hardcore Porque se a gente for vender Por exemplo De tudo na loja Fica fácil Então se a gente tiver que vender Um único item Ou daquele nicho Vai ficar muito mais difícil Vai ficar muito mais legal São seis e vinte da manhã Já já o telefone vai tocar Galera Já já o telefone vai tocar Pra eles poderem ir trabalhar E o seguinte A Michelle não dormiu Nada Tadinho É praticamente a metade do episódio Já foi Só a gente tentando cuidar Dessa criança de madrugada Mas calma Calma A princípio Eu vou assim Meio que mostrando tudo Só pra vocês verem Eu aprendendo Que eu acho que é interessante E depois Meio que eu dou umas puladinhas Assim Ela não tá dormindo Eu dou umas puladinhas Pra não ficar tão comprido Né Mas ai meu Deus Vai comer Michelle Michelle tá tadinha Apesar que ela não tá Com tanto sono Esse é um bom Ela vai dormir cedo Então a gente faz meio que A manhã A parte da manhã É da Michelle A parte da noite Fica com o Mike Cuidando dela Tá Então vamos deixar a Michelle Tudo no verdinho Mike acordou aqui E é o seguinte Mike também precisa usar o banheiro A gente vai aprimorar aqui Adicionar auto limpeza Hum Vamos adicionar aqui A auto limpeza E tá escrito o que ali? Instalar BDA Não é necessário E acrescentar as cargas superiores Eu acho que também não Calma ai Michelle Você já vai usar o banheiro Tadinha Tá morrendo de vontade no banheiro Precisa de diversão Ok E aqui também tem um chuveiro Pra aprimorar Instalar jatos massageador Aplicar revestimento de parede Auto limpante Não Vamos instalar aqui Jatos massageadores Porque eu acho que ai O banho O banho deles Vão ser melhor Eu acho Opa Olha aqui Ganhamos 370 Ó Michelle foi promovida Agora ela vai ganhar 10 a mais Ela foi promovida A comentadora De consignação Ela também recebeu O seguinte bônus 370 Câmera digital Levemente melhor Seu próximo turno de trabalho É sexta-feira Às nove Hum Ótimo Vai trabalhar de casa E Ela também Ok Mike não foi promovido ainda Né O Mike Tá demorando um pouco Pra ser promovido agora Porque ele precisa Ai Ele precisa chegar no nível 8 Aqui E ai Tira foto Sim Eu odeio essa tarefa Vocês não tem noção E fazer consultoria Sobre diretriz global Tá Vamos então Focar aqui no xadrezinho do Mike Ele precisa só usar o banheiro né Ok Deixa ele terminar aqui E ai ele usa o banheiro E vai Pro xadrez Porque eu quero que ele Seja promovido Porque quanto mais promoção Mais grana no bolso Agora aqui ó O nosso Vasinho não Fica mais sujo Enquanto o Mike Tá arrumando aqui Bebê tá dormindo Vamos aproveitar agora Pra fazer as tarefas Da Michelle Que é atingir nível 2 Na verdade de escrita Ai meu Deus Temos um computador Mas eu não sei se a gente consegue Escrever Aqui Por mais que não use a internet Vamos dizer assim Vamos tentar aqui Vamos ver se ela consegue Escrever por aqui Ela não consegue Ok Então eu vou colocar aqui No inventário dela Esse computador E eu acho que eu vou deixar O Mike aqui Fazendo as tarefas Que ele tem que fazer aqui Eu tenho medo de sair de casa E ele acabar não fazer Eu vou esperar ele terminar O aprimoramento E a gente vai Com a Michelle lá Completar as tarefas dela Tá Atingir nível 2 Na habilidade de escrita Entrevistar sim Né Ou se não É Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso E aí Depois a gente vai com o Mike Chegamos aqui Na praia topzera Ai meu Deus Essa criança ficou toda vermelha agora Por que que ela ficou toda vermelha Sendo que ela tava bonitinha Dormindo Mike Cuida dela Cuida dela agora Vamos fazer aqui ó Praticar a nossa escrita E ela não tem nem a habilidade 1 Eu acho Viu Ela não tem nem a habilidade 1 Esse é um Pequeno problema Tem um aqui Bem no iniciozinho Mas tudo bem Tudo bem Logo em seguida A gente faz o que Já entrevista o povo aqui Vai que rola Atingir o nível 2 Na habilidade de escrita Gente Olha a hora Olha a hora Ela precisa entrevistar o povo Tipo Agora Nesse exato momento Porque se não Não vai dar tempo Da gente fazer as coisas do Mike E o Mike ganha mais Então a gente tá com uma prioridadezinha Por conta disso né Mas vamos fazer aqui Uma apresentação amigável Com essas duas sims Ah que é essa daqui Ela já conhece Então a gente já entrevista ela aqui De quebra Ai galera Ela pegou uma bebida aqui De graça Tá de graça né As bebidas Pedir bebida aqui Tá tudo de graça Que beleza Vamos aproveitar Pegar a bebida mais cara aqui ó Não estão fazendo nada né Aliás Estão fazendo sim Mas é de graça Não tem problema Terminamos aqui Ok Vamos deixar só a Michelle Pegar o drinkzinho dela aqui Porque não é sempre que a gente pode Comprar um drink desse valor né Quem ha gostado uma noite no bar Com tudo de graça Seria o Mike né galera Seria o Mike Eu acho que eu vou trazer o Mike pra cá Ó Eu vou trazer o Mike pra cá E mandar ela embora Traz o Mike pra cá Ela foi pra creche Mas não Ela já tá indo embora É apenas uma falha de comunicação ali Vai embora agora Vai embora Vem cá Bebe o drink Ah ela levou o drink Levou o drink Vem cá Pedi bebida do happy hour Vamos pedir a bebida mais cara também Aqui ó Cinsm Cinsmapolitan Ótimo E vamos ver aqui o trabalho do Mike Ele precisa fazer Consultoria sobre diretriz global Ok Vamos fazer isso Vamos ver o que a gente vai impactar agora O Mike já tá aqui fazendo a consultoria E opa A diretriz de restrição por coqueiros Está 40% concluída Continue trabalhando na consultoria Para garantir que ela seja promulgada Ótimo Só falta a gente tirar aqui as fotos de Moapelã Porém Amanhã é sábado Então a gente tem dois dias aí de folga Meio que para fazer as tarefas Mas tranquila Gente boa Cadê nossa bebida? Pegaram nossa bebida Devolvem a bebida O povo gosta de pegar nossa bebida né Devolvem a bebida aí Aproveitar que comida e bebida tá de graça hoje Vamos sair em família pra comer galera Vamos sair aqui em família pra comer Não sei se tem um lugar aqui bom pra comer Mas vamos pesquisar Viemos aqui na Barra da Areia Mas não com propósito de comer aqui no boteco Não Quero ver se aqui tá tendo a feirinha E não tá Não tá Eles não avisam não quando que vai ter a feirinha aqui Não Não avisa E aqui também tá fechada essa barraquinha Vamos ver o que tem de comer O que tem de bom pra comer aqui Então eu vou colocar aqui pra comer um pretzel de boas A Natália aqui eu vou pedir pra ela Pedir comida pra A Michelle Pegar a comida pra ela E pra Natália também né E ó O Mike tá comendo um pretzel Ela que tá pegando aqui ó Nossa pegou uma porção de batata frita E galera Não sei se vocês perceberam Mas a comida tá real né Ó A comidinha tá real É do vídeo que eu lancei aí Hoje É o vídeo que eu lancei Eu acho que é o vídeo que eu lancei hoje Que deixa as comidinhas reais Super bonitinho né Vamos lá Eu vou colocar aqui pra Natália Vim pegar uma porção pra ela comer Aqui todo mundo já tá comendo Se divertindo Ela precisa de uma diversão Dá uma dançada aqui O Mike tá tranquilo O Mike tá fazendo tomar um banho E bom gente Eu acho que eu vou ensinar A encerrar o episódio de hoje por aqui Tá E não o episódio vai ficar gigantesco Deu trabalho hoje Deu trabalho Cuidado dessa criança Eu não imaginei Mas é isso galera Comentem aí bastante Dicas, sugestões Que a gente pode fazer Não esquece de comentar sobre a loja Que eu quero muito saber aí O que a gente pode fazer A loja específica E é isso galera Espero muito que tenham gostado Do vídeo de hoje Beijão pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau